Já comecei Eu já dancei de pitas, pitas, pitas Quero o macrão Eu dava de tudo O meu ar, coração Só para tu voltares para mim Não há mais solução Volta para mim Não há mais solução Niga, não há mais solução Tão alas e péssimos E não há mais solução Tão alas e péssimos Niga, não há mais solução Eu colo emnomor Eu acho que é isso Tão alas e péssimos Eu vou abraçar Eu vou abraçar Ah, done.